e aí e aí galera beleza galera eu vou fazer uma parceria aqui em barragem hoje galera vou passar rede nessa barragem vou tirar uns peixe para vender aí ver se sabe uns peixe bom aí vou tá levando a galera aí beleza e vocês acompanharem vou passar a rede aqui ó comprei uma rede de 50 metros galera De 2 metros de altura Vamos ver se sai com uns peixes bons aí A Maia é 8 Eu vou colocar o celular no TV aqui Minha esposa vai me ajudar aí Vocês acompanham os peixes aí Eu vou estar mostrando vocês Beleza? É isso aí, galera Só ficar sem filme? É isso aí Tem reta aí ainda? Bastante? Até truquinha Fala, você está dando truque? Não é não Fala, você está dando truque? 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 Olha galera, só eu faço uma trinchanha, isso é um tambal que bom aqui, galera. O tambal aqui é pra nós, né papai? Que nem que o negócio? Deixa eu saber aqui ó. Olha galera, o tambal aqui ou o tambal com o palco? Tem mais um tambal aqui? Tem mais um tambal aqui, né? Tem mais um tambal aqui, né? Tem mais um tambal aqui, tá? Tem mais um tambal aqui. Morte papai. Morte. Essa é uma chave engraçada, é? Essa é bonita, né papai? Aham. Ai queira comer assim. Tem mais um tambal aqui. Tem mais um tambal aqui. Tem mais um tambal aqui. Tem mais um tambal aqui que tá aqui. Tem mais um tambal aqui. Fiz uma cansa aqui que eu não entendi foi nada aqui, olha, como é que esse peixe cansa é difícil aqui, olha, olha, o que é louco? A água está firme, mamãe. Solta. A bola não é mais. Não tem nem, não tem cair. Segura aqui, mamãe. Vamos tirar esse aqui primeiro. Esse aqui eu vou soltar. Como é que ele sente aqui dentro? Não sei se estou xingando de novo aí. Parece que está boa. Ok, caderninho? Caderninho? É isso que é mais. Caderninho? Olha tudo bem? Caderninho? 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 Segura o peixe aqui, mano. Você tá embarassando a rede demais ainda. E aqui, para lá, vai ligado. Os grãos passam tudo por baixo. Vai lá. Eu vou cortar, ó. Vou emendar ela. Vai embora. Vamos ver. Calou, galera. Ô, galera. Será que a semana não se quer te andei que eu tô filmando, galera? Tá bom, que absurdo. Vai, que vai embora. Tá bom. que amadilha você pegou na tilapa né e esse que você ta querendo o que? o chatão é bonita o chatão é o panda o chatão é o panda o chatão é oi oi Olha, achou aqui a saída. Mas não solta se tem pequeno aqui não. Parece que as unas nem criou. Ou é fió de castanha, não tem fió de. É uma vez que nós soltamos aqui para pescar mais maia. A saída da maia é muito pequena. A saída é ruim de pescar, está doido. Está um bala de gato. Puxa o bala de cebola, puxa o bala. Vai galera, essa é boa. Top, é uma trechante top. Pessoal foi uma trechante, galera. Vou tampar aqui para pôr os gatos. Saiu a minha esposa aqui, galera, passando a rede para ver se... Pega uns peixes para a galera que pediu uns peixes aí na sexta-feira santa aí. Os peixes que saíram eu vou estar vendo eles aí. Estão métricos para estudar ainda. O que é Baltimore? Tem mais aí, tem não? Está rosa. Tem mais aí não? Tem mais aí? Bilarreira? Tem aí, amor. Tem aí, amor. Tem aí. Abra. Tanto pulou aí, bicho. Passar por baixo, segurar a rede para ir passando a rádio só no chão, pegava mais, mas não tem. Vai sair um monstro aqui agora, galerinha, ai filhos, eu vou tomar aqui de quadril, candê, eu vou tomar aqui também para as caixas. Deu né? Deu né? Deu né? Deu né? Tentou que restan. Deu né? 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 . 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 O problema é da rede que não pode puxar de jeito. O regalo é pequeno que é, vamos focar numa. Essa aí, ó, vem rovando. Puxa, sai tudo, deixa de qualquer... Não, te vai, Pelo. O que é que eu falei com o Beto? A ratola. Como é que a ratola é na lama? Como é que a ratola é na lama? Como é que a ratola é na lama que pegou? Mas lá tem um monte, né? E essa barragem aqui tá mais funda. Tem que comer a netezinha, deixa eu soltar um pouco aqui, cara. As bichas é boas. Deixa eu passar de lá. Vai, eu vim pescar um dedo dele. O quê? Passou. Tamanho feleu, gente. Sai, galera. Sai do que tá o peixe? Arma tem cheia aí, galera. As navas aí, ó. gosto quer dizer é que não rechts a vida a guerra ай кожa Tá bom? Ó, Gabriel. Cadê o Mantenchan? Ó, Gabriel. Figa o pé. Mantenchan em tambacu. Ó, galera. Ó, galera. Um desses aqui é tambaqui e o outro é tambacu, ó. Ó, pra vocês verem, ó. A cabeça de outra, pra vocês verem na cabeça de um. Ó, um é tambaqui e o outro é tambacu. Eu suponho que esse aqui é um tambaqui. O de cima e o de baixo é um tambacu. Vamos em Paris agora, galera. E vai lá pro pessoal. Pescarolha foi top. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Se inscrevam, dê um like e compartilhem pra ajudar no canal. Tchau, obrigado.